Repete novamente isso aí, repete pra mim, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá. Ó, dois copos de leite, um pouco mais de um desse de manteiga. É um cheio desse de manteiga? É um cheio desse de manteiga? Não, meio pote de coalho. Ah, meio pote de coalho, tá bom. Obrigado. Valeu, valeu. E aí depois, depois, eu vou fazer, fica difícil, nem é sensação. É, mas quando eu passei, você já pegou o rolo? Tá claro. Ah, não, não. Oito ovos. Oito ovos. Aqui você tirou aquela gás. Tá, mas ela tá receita. Tá receita. Tá tudo escrito aí, que ela falou. Eu tô explicando pra vocês, que é grandinho. Ela vai preparar agora, né? Ó, separadinho. Aí, eu vou bater agora, que você não vai dormir. Depois eu vou mostrar pra vocês, como é que vai virar. Aí, tá batendo as claras. Ó, que não pode passar. Tá batendo as claras. Tá batendo as claras. Tem que jogar devagar. Tem que jogar devagarinho. Devagarinho, devagarinho, joga. Olha o choco, olha o choco. Aqui é dois chocos. Dois chocos. De açúcar, né? De açúcar. Tá batendo as claras. 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 Aqui eu vou mostrar para vocês como ficou as claras, ela ficou em média, se o seu bolo Fica leve Aí a fundo, você vai acrescentar os corpos, olha Os corpos Os corpos Você colocou desse lado? Cadê? Vai ficar Aí aqui está Aí a gema Que está Ó, vou jogando ela os corpos também Esse aqui é o verdadeiro pão duro, né? Cata tudo, não deixa nada Ficou esse restinho aqui, você vai vir aqui com esse pãozinho duro que ele é econômico Ó Cata tudo A gente dá uma voltadinha aqui Eu vou comprar uma manja de um pedaço que eu tenho lá no meu final de semana Eu tenho aqui, olha Tenho aqui uma manja de uma manja de um palco de graça Vou pegar essa macia Vou pegar essa macia Eu não tenho uma macia dessa casa, não tenho? É Uma macia que vai ser especificamente... Essa daqui é da cidade da casa Uma macia que vai ser especificamente só para a boca Aí o marido fez um bolo, ele fez um bolo melhor do que um, mas bata pronta, mas eu nem bata pronta. Olha, você vai transferir tudo para trás, para a bacia, para ficar fácil de trabalhar. Agora você compra a qualidade. É, mas bata pronta, você faz coisas, as outras coisas. Olha, o bolo dele é bom que ele não deixa nada. É. Seu bolo vai sair na medida certa. O bolo vai sair na medida certa. Adoro bolo. É uma pitadinha de bolo. Aqui está as quatro chicas de farinha de trigo. A farinha de trigo é peneirada? Peneirada. Já está peneirada, né? Também tem. Ai, é desse negócio, né? Eu já peneirei, para me adiantar. Aqui está os quatro copos de farinha de trigo. Que a gente vai trabalhar assim, olha. Esse processo. Está peneirando? Já está peneirada. Só que, para ir aos pouquinhos. Isso aqui, geralmente você faz bolo assim. Misturando. Isso não é misturado, é isso. Envolvendo a farinha na massa. Olha. Para que seu bolo fique firme. Eu já fiz um tabuleiro. É. Para vocês poderem provar. E vocês mesmo vão montar o bolinho de vocês. Para vocês já aprenderem. Mistura a farinha toda. Misturar e devagar. Está misturadinha. Todinha. Aí vamos lá. Mais farinha. Até acabar. Aos poucos. É, aos pouquinhos. A gente não vai jogar tudo de uma vez. Porque a nossa fica pesada, né? É. Ai, que delícia, gente. Que maravilha, viu? Tchau. Vai levando. Ai, gente, que delícia. Se você quiser... Essa mesma massa que eu estou fazendo aqui, se você quiser fazer ela com leite, sem precisar de sobrir o leite com manteiga, você pode bater a manteiga, e terminar tipo um... Tem que ficar com açúcar, né, que a gente faz isso? Olha aqui, né? Aí a gente vai botar aqui, ó, no canto. Quando você joga um pesado, uma coisa leve, qual é a proporção? De diminuir. Então a gente não vai jogar no meio, a gente vai jogar nas laterais, ó. Depois, se vocês pegarem a manha do gato, vocês vão ver que isso aqui é tão fácil de fazer e o bolo fica tão legal, é bom de você trabalhar. Com essa massa aqui, você pode fazer cupcake, bolo de pote. É mesmo. Porque o bolo de pote é um bolo mais firme, né? Ó. Aí vamos lá na farinha. É a farinha embora. Aí se vocês quiserem botar uma raspinha de laranja, de limão, é o critério de vocês. A massa de vocês, vocês vão inventar. É igual você fazer massa de pizza. Você tem a massa mãe, o que acontece? É, que você faz vários tipos de pizza. Vários cheio. Porque quando a gente bate a manteiga, tem que bater bem a manteiga, pra não ficar aquela massa que uma parte fica com muita gordura, a outra não. Eu já liguei o forno. O bolo é algo que você bota por último? É, vou mostrar pra senhora como é que vai ser. Vou mostrar pra senhora aqui direita. O forno, eu já liguei o forno. Pra ele ir aquecendo. Quantos filhos? 180. O bolo vai ficar mais ou menos uns 40 minutos no forno. Você viu que ele tá assado. O que acontece? Quando você olhar assim, o bolo tá despregando do lado, porque ele já tá assado. Ó, misturamos tudo, né? Tá tudo misturadinho aqui, a farinha já foi embora. Aí o que você vai pegar? Um pote desse de fermento, ele dá pra dois bolos. Eu já fiz de um bolo que já tá lá pronto. Então a outra metade tá aqui. Que vai dar mais ou menos duas colheres de sopa. É de... Não é nem sopa, nem sobremesa. Aí você vai despejar aqui, ó. Tudo. Aí você vai vir com esse restinho de leite que sobrou aqui, ó. Em cima dele. Ah. Ó. O que vai acontecer? Vou mostrar pra vocês. Ele vai crescendo, vai lá, lá. Vai lá. Até o fermento tá ficando cremoso. Olha aqui. Ah. Ó. Ah, é. Ó. Com o leite, o que aconteceu com o fermento? Ah, o queijo de espetáculo. Ó, ele tá crescendo, ó. Ah. Ah, não sei o queijo de espetáculo. Não. Cresceu. Aí a gente vai misturar, ó. É de misturar o fermento todo. Às vezes que você joga o fermento aqui, você não consegue misturar de uma forma que ele vai ficar todo misturadinho. Ó. A massa. Ficou levinha, ó. Tá bom, tá já? Passar o dedo. Tudo misturadinho. Pronto. Agora eu vou botar ele pra assar. Já tá aqui tudo prontinho. E vou trazer o outro pra vocês verem. Tá batendo. Tá batendo. É com medo. É com medo. Aí tem o outro pra bater mais velho. Dá um lirão, né? Dá um lorão. Maranhinho. Aí tem o número 4, eu fiz o número 4, que ele era número 4, mas ele era baixo, entendeu? Aí cedo ela falou assim pra mim, vai entornar. Falei, não, tá na proposta do certo. Não foi, minha querida? Tem um pouquinho de tinta, entendeu? Esse é um pouquinho de tinta, vai ser bimbo, né? Esse pãozinho duro aqui, ele é bom que ele não desperdiça nada, ó. Você raspa tudo. Aí já vou botar ele lá no forno pra assar e já vou trazer o outro pra vocês verem, ó. Aí você, eu usei isso aqui. E o cortador, pode usar o ar? O cortador. Ah, que gracinha. O que pode substituir isso aqui? Uma coisa que seja vazada, pra quê? Pra que você não... Pra que você não... Ele não... Ele tem o ar pra poder sair, entendeu? E vocês provam a massa. Olha, vamos provar, pode provar? Com certeza. Vamos provar a massa, gente. Olha, você aqui. Gente, bota pra lá. O que mais? E vocês vão trabalhar o bolo de vocês. Agora? Que legal. Essa costura? Maravilha. Agora a gente vai botar a mão na massa pra gente poder trabalhar nosso bolinho, né? É o celular, você encaminha pelo bolinho. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Pra vocês como modelar o bolo aqui dentro, doar o... No mesmo do pequenininho, é modelando no grande, aquele processo todo. Quem ficou faltando bolo aí? Só aquela que tá... Não, que tá mais eu fazendo ligar o computador. Bota aí um pra mim. Então tá, bota aí. Vou decorar um bolo, né? Bolo vai decorar? Bolo. Então cada um vai levar seu bolinho pra casa. Tá, bota aí, bota aí, bota aí. Aí você vai trabalhar isso aqui tudinho. Vai sobrar isso aqui nada. Aí você vai pegar aqui, ó. Vai cortando aqui, ó. Cortou ele, ó. E vai modelando aqui dentro. Leixa com o leite e brigadeiro branco. Brigadeiro branco, o que que é? É leite condensado. Com coco. Não, com uma caixinha de frango, de poça. Ficou lindo, olha. Aí eu fiz uma caldinha. Você também ficou bonita? E foi em quatro. E três, ficou certo? Quase isso. Aqui tem, você tá no sujeito? Uma lata de leite condensado e a outra racha de água. Ah, leite não vai fazer água? Então aqui eu botei dois copos, quase três copos de água. E botei pra ferver. Virou uma caldinha. Uma caldinha que eu vou trabalhar o meu bolo. Ah, tá no sujeito. Ah, tá no sujeito. Ah, tá no sujeito. Ah, tá no sujeito. Entendeu? Aí vocês vão trabalhar de acordo com o sujeito. Tipo assim, aqui tem um recheio escuro. Então eu vou botar esse recheio junto com esse. Vou botar uma cor de chocolate ou de ameixa pra dar uma diferenciada. Quando o seu bolo ficar formado, você partir ele, você vai ver que tem camadas de recheio. Então esse primeiro bolo aqui a gente não vai molhar ele. O que a gente vai fazer? No fundo, a gente coloca um recheio. Um pouquinho. Pra molar o seu bolo na tábua. Pra quando você levar o bolo, que o bolo não utiliza. Entendeu? Quer dizer que você bota o bolo ali, o bolo fica meio que saindo do lugar. Você bota o doce de leite, o remereço, o remereço e o ameixa. Eu adoro ameixa. Aí a gente bota o intercalo do jeito que você quiser. Do jeito que quiser. Aí, vamos lá. Escolha aí o recheio de você. Por que você não prefere vir aqui pegar? Eu quero o doce de leite condensado. Condensado? Doce de leite. Isso, doce de leite. De coco. Vamos pegar. A gente vai parar. Eu tô filmando aqui, ué. Vai mandar por e-mail. A gente vê no zap, Maria. Não, depois eu vou mandar. Vai botar no grupo? Não, mas... Primeiro eu vou, calma. Deixa eu chegar em casa primeiro, fazer. Vai editar. Eu tô jogando assim, mas é aquilo que eu falei. Duas açucos união e uma graçucar. Eu tô jogando aqui, mas é exato... Dois quilos, né? Dois quilos, né? Dois quilos de açucos união, né? Dois quilos de açucos união, no caso, no caso, é dois quilos e meio de açúcar, no total. Um quilos de açucos união. Um quilos de açucos união. E quantos dias de farinha? Quando é de... Uma gordura hidrogenada só. Dois e meio de açucar, né? Dois... Refinado, um graçucar... Um pouco menor do que... Maior do que esse e o outro assim. Aquele bolinho de três andar. Vai, só com feita aí, né? Vai ficar um... Tudo. De jeito bom. A bagunça. Depois eu vou começar a trabalhar. Aqui a gente tá com pressa porque tem hora. Aí eu vou fazer isso aqui com o povo que vai trabalhar fazer a folha. Ah, não. Quer fazer uma folhinha, ó. Olha só aqui. Ah, a folhinha, a folhinha. Ó. O verdeado. Porque eu não tenho... Eu não tenho um bico. Eu não tenho um bico em nada. Aí ele sai... Não. O que você quer? Qual cor que você puxa? Roxo. Aí vermelho e azul. Vermelho e azul vai ficar roxo. Beleza. Pode ser. Só que tem o porém. A dosagem. Primeiro você vai colocar o azul. Depois de vermelho e mais do azul. Ah. Vamos mexer. Tá. Senão não vai. Primeiro o azul. Primeiro o azul. Coco azul, coco vermelho. Eu quero vermelho. Quem quer o verde? Sim. Sim. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.